Eu vou te dar meu celular, toma cuidado, você vai começar a gravar com ele, entendeu? Vamos fazer o seguinte, você vai fazer a busca nessa área aqui e não vai se encontrar lá no começo quase, entendeu? Qualquer coisa, registra tudo, mano. Pega o celular, vai gravando, registra tudo que você puder. Tá se cagando de medo, mas seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo, você fez a cagada, você conserta a cagada. E eu vou por aqui, galera, eu vou pegar o rumo da floresta aqui, que é mais tenso, né? Eu conheço mais a floresta do que ele, né? Isso aí, galera. Fizemos a cagada, mano. Vamos ter que achar aqui, né? Ó, mano, hoje tá calor demais. E, galera, hoje nós temos que cumprir essa missão que eu e o Gui fizemos a cagada, né? Ó, olha aqui, parece lá no Paraná, no que eles gravavam, sabe? Ó, aqui, ó. Mano, dá um medo, velho. Mano, mas, tomara que eu ache. Olha ali, um bicho ali, velho. Coruja aquilo ali, mano. Olha ali, galera, olha ali, olha ali, olha ali. Caraca. Olha ali. Paradinha ali, ó. Caraca, velho. Eu nem vou chegar perto, velho, mano. Escolhi o pior lugar pra procurar. Porque eu tô de chinelo, velho. Eu vim de chinelo no mato, mano. Vê se pode isso. Pô, eu saio todo dia no mato aí. O mato mais fechado, o mato mais sujo. Se eu poderia ir pro lado limpo ali. Não tem o que fazer, mano. Eu tô muito desconfiado do boca de peixe, mano. O boca de peixe é esse pequenininho que tá me ajudando aí, mano. Eu tô muito desconfiado que ele sabe de alguma coisa, mano. Tomara que eu ache o índio, cara. Nós. Se não ele não achar, meu amigo, pode contar. Não achar mais. É porque, galera, o índio, ele é louco, sabe? Ele vem mais nas montanhas altas, entendeu? Deixa eu subir até aqui pra gente ver o que que é. Ai, papelão, mano. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou seguir o boca de peixe. Como ele tá filmando com o meu celular, ele pode sumir com o meu celular também, né? Como o outro fez aí, ele também pode fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar por aqui, por onde que eu vim, e vou seguir ele, mano. Eu vou começar a filmar ele escondido pra ver se realmente ele tá fazendo a missão que eu pedi pra ele fazer ou se realmente ele tá me enrolando, né? Ó. A verdade é a frente com o rascinho aqui, ó. Olha aí, ó, galera. Toma. Agora vamos ver se eu encontro ele aqui também, né? Olha. Acabei entrando no mato aqui. Me perdi aqui agora também. Eu não lembro se eu vim por aqui ou se eu vim por aqui. Mas eu vou por esse lado aqui. Acho que eu vim por aqui, né? Não sei se dá pra vocês lembrar aí, mas eu acho que foi por aqui que eu vim, mano. Não sei se foi por esse lado. Aqui. Não tem condição de descer por aqui. É, eu acho que foi daqui. Não lembro bem, mas eu acho que foi aqui que eu mandei ele vir. É. Pegada de tênis, ó. Eu acho que eu mandei ele vir por aqui e entrar pra cá, eu acho. Vou entrar por aqui e sair lá na frente, mano. Agora eu tenho que ir bem cuidado, né? Ele também não pode me ver agora. Se ele me ver, aí vai tudo por aqui abaixo. Meu Deus do céu. Meu, tem um bicho ali, mano. Caraca, que bicho é aquele ali? Mano, tem um bicho parado aqui. Parece um lagarto. Mano, esse bicho me atacar. Não sei se é lagarto ou o que é. Olha, vai me atacar. Voou. Meu. Sei lá, mano. Parece um gavião. É um gaviãozinho, eu acho. Um gavião. Uma águia. É um bicho... Uma ave de rapina. O bom é que se tem ave de rapina aqui, não tem cobra, né? Esses bichos aqui pegam tudo, mano. Ou também pode ter, né? Faz saber, né? Tô pisando umas folhagens aqui. Acho que daqui eu consigo avistar alguma coisa, mano. Espiar sumiu, mano. Só falta espiar sumir aqui no meu celular também. Meu, olha só onde que eu fui me enfiar aqui. Nossa, o barulhão da cidade lá embaixo. Mano do céu, como é que eu vou descer aqui? Ah, ele tá lá no mato, lá, eu acho. Galera, eu vi ele. Ele tá vindo aqui no mato. Tá vindo lá. Lá em lá. Ele tá filmando. Olha, ele tá ligando pra alguém, mano. Eu falei, espia, tá de sacanagem comigo. Espia, tá de sacanagem comigo. Oi. Olha onde você tá, cara. Ó, continua com a montanha. Tá aí, ué. Ó, olha onde você tá. Com as pedras? Tá, beleza? Ó, tem que cuidar. É o meu chato em merguletico. Tá, sempre a lei, velho. Ó, lá. Deixa eu entrar aqui. Ai, é. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Ó, vai ter medo de botar a coisa. Deixa eu desligar aqui. Vou a frente com o leque. Ó, lá. Deixa eu entrar aqui. Tem um sócio de barra, compra aqui. Olha onde que eu tô aqui. Onde que eu tô aqui, né? Não, velho. É o meu chato aqui. Tá. Ele tá falando com alguém. Eu sabia, eu sabia que esse pé tá me enganando lá. Fui pra lá agora. Sumiu pra lá, mano. Ele vai achar o outro, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai achar o outro. Ele aproveitou o meu celular pra ligar. Meu Deus do céu, mano. Entrei nesse vão aqui, ó. Fiquei com medo, mano. Nossa Senhora, eu entrei, eu coube certinho aqui. Mas fiquei com medo de cobra, mano. Nesse vão aqui, é perigoso. Ainda bem que hoje o sol tá de boa, mano. O sol não tá quente, mas o bicho pode tá em qualquer lugar aí. Mano, eu tenho que ir rápido, família. Não posso perder esse pé de vista. Olha aí, mano. Tá lá no meio do mato, lá. Tá bom. Ainda bem que aqui é cheio de arbusto, galera. Olha aí, eles ali, ó. Olha lá, o outro lá, mano. Tá lá em cima da pedra. Deixa eu me esconder aqui nesse arbusto. Tá lá em cima da pedra, cara. Tá lá em cima da pedra, cara. Eu vou ir embora, mano. Mas por que você foi, cara? Deixa eu me esconder aqui, cara. O que você vai fazer aqui, cara? Eu vim aqui, cara. Cadê o dinheiro? Tá tudo ali, cara. Guardado. Marulco, cara. Eu fui indo pro rei, cara. Os caras deles foram pro... Mas também, tu não correu? Ah. Eu só fui pro rei, cara. Mas você vai aqui, nas mamães aqui, sabe que nós sabemos onde tu tá? Mas quem que te trouxe? O Ed. Cadê ele? Cadê ele? Vazou pra lá? Vazou, vazou, tá pegando o chum? Tem que ir rápido? Não, cara. Ele vai querendo dinheiro. Não, não. Você vai me deixar pegar? Espiar doido, mano. Vou atravessar aqui. Tentar ir lá pro outro lado, mano. Tentar ir lá pro outro lado. Por esse lado que eles estão discutindo lá, ó. Onde que eles estão discutindo lá? Eu falei, mano, que eles estavam tramando alguma coisa. Ai, tem que ir abaixado, né, essas coisas. Olha ali, mano, o que eu achei. Aqui. Ah, mano. Aqui que ele tava se escondendo. Eles estão ali do outro lado da pedra. Celular aqui, mano. Ih, tá quebrado, mano. Quebrou o celular. É um J7, mano. Quebrou. Ai, acabei de quebrar de uma vez. Wafler. Mano, de coisa. Caraca, velho. Vou fazer assim, mano. Vou pegar essas coisas, vou vazar daqui e vou levar. Onde? O dinheiro. Pelo menos tem um pouco aqui. Deixa eu ver se eles estão ali. Eu fizeram uma barraca aqui. Ó. Os caras estão em dois, eu estou em um só. Ai. Eu estou quase na copa de uma árvore, olha só. Olha só. Como que a boca de peixe é traíra. Ai, meu Deus. Não consigo abrir isso aqui. Mano do céu. O pior é que eu estou com uma fome. Uma fome das bravas. Um vivo. Dinheiro. O celular já era, mano. Não tem mais conserto. O celular não quer, mas... Que se vim... Mano. Vou ver quanto que eu consegui recuperar do dinheiro. Meu, está cheio de coruja aqui, mano. Não sei se é coruja ou é... Sei lá, que bicho que é esse? Meu. Esse lugar aqui é muito ruim, mano. Para caminhar de chinelo. Essas pedras aí é foda. Galera. Eu deixei meu carro lá embaixo. Estou com medo desse bicho jogar pedra. A boca de peixe já era. Deixa eu achar um lugar aqui, mano. Preciso me esconder aqui. Acho que aqui era o começo. Agora nem sei mais. Estou perdido aqui. Bom, ali tem um besteiro aqui. Mano. Consegui pegar um pouco de dinheiro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Consegui pegar um salgadinho. Esse aqui com certeza ele comprou com o dinheiro, mano. Olha. Ele esmagado no dedo ali. Por isso que eu digo, mano. Esse lugar aqui é muito complicado para o cara vir. Olha a família. Estão lá na ponta da montanha, mano. O pior é que eu deixei meu carro lá, velho. Consegui pegar o dinheiro, né? Aliás, eu ia contar o dinheiro com vocês aí. Vou parar aqui, ó. Vou dar uma contada no dinheiro. Para ver quanto que tem aqui de dinheiro. Pelo que eu vi, quando eu reparei lá, quando eles pegaram o dinheiro, eu reparei no vídeo que o caixa estava cheio de dinheiro. Eu não sei realmente a quantia de dinheiro que tinha lá. Mas eu vi nota de 50, vi nota de 20. E aqui eu estou vendo só a nota. Estou vendo só a nota de 5, ó. 10, 20. Ó, 20 reais. Vamos ver quanto que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 2 dá 12. Então tem 26 reais aqui, mano. 26 reais, cara, não é nem 1% do que eles pegaram lá no caixa do ônibus. Ouvindo vozes deles ainda. Eu vou ter que dar um jeito de despistar eles no mato. Eu vou tentar dar um jeito de despistar eles no... Olha, eles estão vindo ali. Mano. Meu Deus do céu, eles escondem. Ai, deixa eu me deitar aqui. Tu tá com fome? Ô, cara, comeria de fome, cara. Mas eu não vou saber quem está aqui. Tá. Vai ter a mercadoria pra vender, cara. Vai ter que ver, cara. Vai ter que bater ruim, cara. Qual que vai? Vou ver se está lá. Meu Deus do céu, mano. Põe um pouco, velho. Mano, não vai ter jeito. Vou ter que esperar. Vou ter que esperar bastante tempo aqui. Meu, eles vão quebrar meu carro, mano. Não. Ai, meu Deus do céu, mano. Onde que eu fui a enfiar? Nossa, que medo, mano. Ai, ai, ai. Quase caí. Nossa, que medo de tomar uma paulada, uma pedrada. Esses peças são doidos, mano. São doidos da cabeça. Meu, eu vou pegar meu carro ali e vou vazar. Boca de peixe veio comigo e vai ficar. Quis tramar contra mim. É isso que dá, mano. Querer tramar contra os outros. Olha só, mano. Ai, ai, ai. Nossa, mano, eu tô muito mole, mano. Meu Deus pra essas coisas. Ai, já tô enxergando meu carro lá na frente. Acho que aqui não tem perigo. Pô, tá doido? Volta aqui, daí. Volta aqui o quê? Sai fora. Tá maluco da cabeça, mano? Ah, que coisa? Que peraí, o quê? Peraí, o quê? Vem, então. Eles vão vir ali pela carreira. Vou descer aqui, galera. Vou pegar meu carro lá e vou vazar. Jogou até o celular aqui em mim. Meu, se me acerta. Ai, o celular aqui onde que ele jogou? Meu. Já era, mano. O celular não presta pra mais nada. Vou levar lá pra devolver pra que despegue. Levanta o celular e as coisas. Tão vindo, tão vindo. Atravessar a rua aqui. Meu, agora tá vindo um monte de carro. Vem comigo que eu vou atravessar aqui. Ai, tão vindo. Meu, vou ter que pular aqui, mano. Parar o trânsito. Não vai ter jeito. Vou pegar meu carro e vazar. Ah, 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 ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri